E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, hoje nós vamos abrir as 3 caixas do saguão e nós vamos buscar aquela caixa infectada tá galera, que nós vamos pegar o disquete agora e vamos tentar buscar aquela caixa infectada, beleza galera? Olha os itens que eu tenho aí galera, tô com as quantidades de itens aí que eu fui juntando tá galera? E agora nós vamos tentar servir pra reputação ali, beleza? Vamos lá, vamos descer lá na paradinha lá galera e vamos partir com tudo tá galera? Mas antes de começar o vídeo gostaria de botar a meta de like aqui que eu sei que vocês conseguem 1500 likes nesse vídeo galera, porque o vídeo vai ser top e nós vamos pegar essa caixa infectada galera, vai ser hoje, vai ser hoje, beleza? Beleza? Então 1500 likes, se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, valeu? Dá essa moral pro tubarão e vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui que eu tô com até uma AK47 na mão, porque o vídeo passado aí que eu abri vários caixotes aí não veio AK cara, impressionante. Um estou falando que não vem AK no baú do vendedor, só que agora eu tô na dúvida cara, eu acho que eu já ganhei cara, não sei cara, eu acho que eu já ganhei essa AKzinha aí, beleza? Show de bola, vamos lá galera? Vamos subir a reputação aqui galera, vamos subir a reputação aqui, vamos ver aí ó, o camarada tá aqui ó galera ó, tá aqui só esperando as paradinhas da reputação tá? Vamos colocar aqui 15 aqui, vamos colocar as medalhinhas aqui, vamos lá, coloca mais medalhinhas pra cá, mais medalhinhas, medalhinhas, hahaha moleque! Mas primeiro eu vou abrir o baú do saguão cara, primeiro eu vou abrir o baú do saguão aqui, vamos lá, vamos jogar aqui, beleza? Show de bola, enquanto tá vindo a paradinha aqui pra gente aqui, tá vindo uma mensagenzinha aí dos galera que tá postando vídeo, nem vi quem era que tava postando vídeo ali, depois eu vou dar uma assistida lá tá galera? Vamos lá, vamos nesse outro aqui ó, mais 25 aqui, vamos abrir, tomara que venha coisa boa pra gente galera, tomara que venha coisa boa pra gente aí, e vamos que vamos galera, vamos que vamos, vou tentar de novo trazer uma novidade do invadamento que rolou aí tá galera? Tá rolando várias notícias aí, vários invadamentos aí no mundo gringo aí no meio dos hackers, das informações aí da possível próxima atualização que vai vir tá galera? Mas vamos lá, eu vou abrir essa lixeira aqui? Vamos lá, não abrir não, vamos ver o que vem nessa lixeira aqui pra gente galera, lixeira vem o que? Lixo galera, lixo! Olha isso aí ó, vem o cupom verde, vamos deixar essas paradinhas ali, vem essas paradas horríveis, paradas horríveis, vamos clicar aqui, vamos ver o que vem de bom aqui pra gente aqui ó, veio essa arma aqui, beleza? Show de bola, veio a latinha aqui, tá maneiro, por enquanto nós vamos pegar só essa paradinha aí tá galera? Vamos pegar só essas paradinhas aqui, beleza? Show de bola, vamos ver outro aqui ó, opa, veio o motor da moto galera, veio o motor da moto, vamos pegar aqui, rapaz olha isso cara, duas M16 e uma M12, cara, muito top mesmo cara, muito top, Veio o motor, vamos botar o motor lá pra cima lá, vamos jogar essa paradinha pra cá, pra cá, pra cá, beleza? Vamos ver aqui ó, no primeiro baú aqui, que a gente não pegou né galera? Não pegou umas paradinhas aqui ó, isso tudo aqui ó, isso tudo aqui ó, atadura aqui ó, geralmente, isso aqui também, geralmente tem nos dois né galera? Geralmente tem nos dois tá? Ah lá, não falei? Geralmente tem nos dois? Olha isso aí ó, cadê? Não tem mais nada tá galera? A princípio vamos levar essa parada aí, vamos ver nossa roupa, nossa roupa tá meio micha, mas tá de boa, tá de boa, vamos ver aqui ó galera, olha isso rapaz, uma M16 modificada galera, olha isso, M16, show de bola, vamos lá, Glock também, veio as Glock, veio a... Ó, uma, duas, ah tá, pensei que tinha vindo mais galera, pensei que tinha vindo mais, vamos lá, vamos lá, vamos jogar ali, 14 ali, beleza? Vamos jogar aqui o combustível pra lá, 10 de combustível, galera, combustível tá pegando a ruda aqui, cara, a ruda mesmo, combustível tá galera? Kit médico aqui ó, mais 4, olha isso galera, vale a pena, vou ser outro motor galera, outro motor aqui ó, não tinha visto ó, motor tá vindo direto cara, tá vindo direto o motor, o tanque, as paradas da moto que não veio né galera? Isso é um motor né, motor da moto, isso conta pra moto, essa textura aqui nuclear, show de bola, beleza, o que a gente tem que fazer aqui galera? A gente tem que fazer uma paradinha aqui ó galera, vamos deixar umas paradinhas aqui ó, vou deixar essa parada aqui, vou deixar o nylon aqui, beleza? Depois eu subo, porque senão eu vou abrir o bagulho do cartão ali, pra onde vai o disquete? Não vai pra lugar nenhum né galera, o disquete não vai pra lugar nenhum, vamos lá, vamos colocar aqui esse aqui ó, beleza, show, já completamos aqui, tá o formiga no meio do meu telefone aqui galera, já completamos aqui, top demais, Beleza, vamos receber aqui ó galera, olha isso, reputação nível 11 galera, nível 11, vamos jogar tudo que tem direito aqui, vai que vem outra paradinha ali, vai que a gente, já pensou? Caraca galera, faltou pouco cara, faltou pouco mesmo, show de bola, vamos subir com a parada aqui ó, ah não, tem que botar o disquete ali galera, vamos botar o disquete aqui, beleza, joga o disquetão aqui, agora só esperar e vamos partir com tudo pra nossa coordenada, beleza galera? Pra nossa coordenada ali, e vamos ver o que a gente consegue pegar lá galera, se a gente consegue a caixa infectada cara, porra, se a gente conseguir a caixa infectada vai ser massa demais, demais mesmo, tá galera? Demais mesmo, eu tenho que ficar na atividade aí, porque parece que quando você pega a caixa infectada aí, vem os zumbis né cara, os zumbis vem tudo invadindo sua caixanga ali, vamos jogar as paradas pra lá, jogar pra lá, jogar pra lá, não, facão vou usar aqui o facão, vamos jogar pra lá, isso garoto, joga tudo pra lá, joga tudo pra lá, pra ficar bonito, olha isso, olha quantas armas eu peguei galera, sete armas tinhando, trincando, vamos botar aqui ó, vamos deixar nossa M16 aqui, vamos de M16, vamos lá, vamos invadir com tudo a coordenada galera aí, seja o que Deus quiser, se tiver que vir a nossa, a nossa caixa infectada, que venha galera, que venha, quero ver, tá complicado cara, tá complicado, estamos no nível 11 de reputação, o próximo a gente já sobe já né galera, que pertinho da gente aqui galera, pertinho, tem até o vendedorzinho ali pra gente já juntar né galera, tem a caixinha de, de evento ali, beleza, vamos botar um correio aqui, show de bola, e vamos lá galera, vamos lá, pertinho né galera, pertinho é top, vamos colocar o entrar aqui, ficar na atividade aqui galera, ficar na atividade, eu era pra ter vindo de M16, AK-47 cara, então com muita arma, dá pra gente ir de AK-47 de boa aqui, mas vamos no miudinho aqui né galera, vamos fazer aquele esqueminha nosso aqui ó, pelo cantinho aqui, vamos pegando as frutinhas aqui de boa, depois eu vou farmar tudinho cara, eu não deixo nada, não deixo nada mesmo, porque eu preciso desses recursos aqui cara, pelo menos algumas coisas desses recursos aqui eu preciso, então a gente vai farmando de boa, e vamos lá galera, vamos lá, pega tudo aí, depois que eu pegar a caixa infectada, eu deixo farmando no automático aqui, encerro o vídeo, valeu galera, encerro o vídeo aí, pra vocês aí, e vamos lá, vamos lá, depois chega na última reputação, a última reputação é 15 né, o que que acontece galera, zero jogo, será? Agora eu não sei o que acontece galera, deixa no comentário quem já chegou aí, entendeu, quem já chegou aí na reputação nível máximo aí, eu vou pegar esse candor aqui por trás aqui, a gente precisa economizar arma cara, essa é a grande verdade do jogo, olha lá, o que eu gosto do facão, eu gosto do facão por causa disso cara, a gente arranca o cucurucu dele sem dó nem piedade cara, sem dó nem piedade, vamos lá, vamos lá, a caixa tá ali, não é a caixa infectada cara, olha isso, quem vem aí, e vê o gordão, vê o gordão, toma aí parceira, a gente vai pro pau aqui ó, um soco versus uma facada, pulou, não deu em nada, toma, arranca o cucurucu dele, arrancamos, arrancamos o cucurucu dele, arrancamos o cucurucu dele, vamos comer a frutinha aqui, uma, duas, três, quatro, já fica 100%, olha isso galera, não é a caixa infectada cara, porra, brincadeira, vamos ver que tem mais zumbi pra cagar, que a gente vai matando os zumbis que tem aqui ó, não tem zumbi, só três zumbizinhos mesmo, é isso? Foi fácil desse jeito galera? Que isso, não acredito, então vamos abrir aqui ó galera, vamos abrir aqui ó, nossa caixa infectada aqui, deixa eu botar a nossa, eu vou largar o aço aqui ó galera ó, show, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou ter que montar a série em busca da caixa infectada, hashtag 2 galera, vou ter que montar a série, porque não vem cara, não vem, vamos ver o que vem de bom aí pra gente aí ó, Olha isso, não veio o circuito galera, veio umas paradas maneiras aqui ó, veio a bereta, entendeu? Veio a bereta, veio a K47, veio a chavinha, veio o motor, veio as plaquinhas aqui ó, pra gente poder fazer a nossa fortaleza, é moleque, veio o kit médico top, aí, veio umas paradas maneiras aqui galera, veio umas paradas maneiras aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui no automático aqui, beleza? Vai limpando tudo que tem direito ali, valeu galera? E eu vou deixar o vídeo rolando aí, porque... 1500 likes, valeu? Conto com o apoio de vocês, tamo junto galera, abração, foi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.